E aí, hoje nós vamos ensinar várias canetas, mas usando só duas coisas, facinho, papel e caneta. Eu acho, sem desculpa, hein? Porque papel e caneta, facinho de arrumar em casa. Se não fizer outra caneta, pode usar lápis? Pode. Pode usar canetinha? Pode também. Lapiseira? Também. Aí vocês vão escolher, né, o que vocês vão querer usar. Mas não tem que ficar ligadinho, porque cada vídeo a gente vai fazer uma brincadeira diferente. É, e aí ficam acompanhando, porque vai ter tanta coisa legal. E aí, vocês podem seguir e podem ir brincando em casa também. Não se esquecendo que pode ser qualquer papel, hein? Aquela folha de caderno, pode beirinha, pode ser uma folha sulfite assim, igual a nossa. Colourinho. Tanto faz. Bom, vamos ver a brincadeira que a gente vai brincar hoje mesmo. É o stop! Agora a brincadeira que a gente vai brincar hoje mesmo. Ah, como que vai brincar? É assim, ó, a gente vai ter que escolher algumas coisas que a gente vai ter que colocar o nome em uma determinada letra. Então pode ser, ó, nome de pessoa, nome de cidade, pode ser animal, animal, legal. A gente pode colocar cor, cor, o que mais? E a cor? Peraí, tô ficando só, querida. Corrida! Yes! Eu acho. Ah, mas eu acho que tá bom já, porque senão não vai caber na folha. Ah, e no finalzinho tem que ser bem total. Por quê? Porque tem poucos. É mesmo. Como que eu vou gangar se não tiver ponto? Ah, coitada, gente. Tá, então vamos colocar a regra de ponto. Tá bom. Então a gente tem que comparar as palavras. Se a gente conseguiu acertar a palavra e colocamos diferente, vai valer dez pontos. Dez? Dez. Se a gente colocar a mesma palavra, vale sim, metadezinha. Sim, é metade. Bom, agora, se você não conseguir pensar em nada, como eu acho que é o que acontece, o que vai acontecer, eu sou inteligente. Aí, vai valer ó, bem redondinho, zero. Então, vamos montar para eles ver como que monta? Bom, primeiro nós vamos escrever nome. Nome, que é nome de pessoa. Ah, não se esqueça. Nome, letra. Maiuscular, por favor, hein? Então, vamos lá. Aí a gente pode passar um risquinho assim, ó. Ah, eu fiz uma cobrinha linda. Ah, meu Deus. Pode ser uma cobrinha, pode ser um risquinho, pode usar a regra. Fiquem à vontade, tá? Eu vou... Depois... Ah, eu acho que melhor do que a gente colocar cidade, a gente pode colocar CEP. Sabe o que é CEP? C de cidade, E de estado e P de país. Ou seja, vai. Cidade, estado e país. Exatamente. Yes. Então, vai. CEP. CEP. Cobrinha linda que eu sei fazer. Tá. E daí, o que é mais que nós chamamos? Animal. Animal pode ser com letra B muscular, porque não é um nome próprio. Não estou definindo uma espécie, hein? Muito bem. Depois, cor. Cor é fácil, hein, galera? Porque a gente tem tudo aí no nosso lápis de cor, que a gente usa sempre. Para as coisas. Então, não tem isso que eu vou esquecer cor. É... Comida. Comida. Ah, mas eu só quis escrever fruta. Vale. Não é de comer? Ah, então tá. Então, pode ser qualquer coisa que eu possa comer. Sim. Tá bom. E, por último, o total de bambuco. Uhul. Que é a hora que eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. Então, tá. Deixa eu fazer aqui um risquinho para separar... Ah, que legal. Das minhas coisas. Da resposta. Eu vou fazer assim. Então, ó. Ficou assim, ó. Posso montar assim. Beleza? E agora... Qual que a gente vai definir mesmo? A letrinha? Ah, eu acho que a gente podia fazer tipo um parolimpar assim. Aí a gente fala... Isso. E daí a quantidade de dedos que a gente tiver, a gente vai falando... Em ordem alfabética, até contar todos os dedos e aí a gente definir a letra. Pode ser. Com o final. Mais democrático, eu acho. Então, vamos? Vamos. Vai. E... E... Stop. Isso. Tem um dedo só agora. O que é mesmo? Que letra que começa o alfabeto mesmo? Ah! É isso mesmo. Com a letra A. Vamos lá, então? Começou. Começou? Vamos lá. E já. Vamos lá, gente. Stop! Stop! Mas já? Já. Ah, mas eu não consegui preencher tudo. Ó, regra do stop. Quando o primeiro termina, faz stop. E o resto tem que parar. Ah, ou seja, me lasquei. Entendi, fiquei pensando demais. Tá bom. Tá, vai fazer o quê? Eu não sabia da regra, mas tudo bem, ok? Então, vai, vamos conferir. Nove, o que você pôs? Ana. Ah, eu pôs Ana também. Ah, cinco pontos. Cinco. Vamos colocar embaixo? Pode ser? Pode ser assim. Tá bom. Vai, um certo. O que você colocou? Tandadina. Ai, o meu é mais perto. Arealva. Ou seja, dez. Muito bem. Animal. Ah, eu acho que a gente podia pular esse. Não. Você colocou animal? Não, não lembrei. Zero, 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 zero. Você é zero. Anta. Oi? Anta. Você está me chamando de anta? Não, eu não falo que é a anta. Ai, é mesmo. Dez, dez. Eu te usei. E eu tive dez. Já, qual é a cor, já? Cor? Azul. Amarelo. Yes, dez. Comida? Água. Água. Então, tá? Uhul, tomadas. Agora, a gente tem que usar aquela pontinha mesmo. Como que chama aquela operação? A adição, né? A adição. E é uma demais. Vamos somar. Então, vai. Dez, me, quim, vinte, trinta, trinta e cinco. E aí, quantos pontos você fez? É, eu fiz quarenta e cinco pontos. E você? Trinta e cinco. Ganhei! 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 Ah, tá bom. Mas eu acho que a gente podia jogar de novo. Porque você roubou porque eu não sabia da regra. Então, eu acho que a gente tem que jogar de novo. Tá bom, vai. Então, vai. E stop! Olha lá. Junto com a gente agora na ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. Começou! E stop! Ah, deixa eu terminar pelo menos. Deixa eu escrever a palavra, né? Ah, já começou. Tá, começou. Tá bom. Alana. Nome. Marcos. Marceira. Então, vai. Dez. Dez. Seve. Eu coloquei. Marceira. Então, bota o zero aí que eu vou botar o dez. Vai. Animal. Macaco. Eu também. Marcos. Sim. Cor. Marrom. Eu também. Vamos botar cinco de novo. Comida. Macarrão. Eu também. Agora. Com salsicha. Sim. Cinco. Eu gosto de comprar e moída. Tá bom. Vamos soar? Tá bom. A lá. E agora? Vinte e cinco. Trinta e cinco. Yes! Ganhei! Galerinha, o que importa é a gente brincar. E brincar bastante. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho mais pra escrever, né? Mas não tem problema. O que importa é a gente se divertir. E o que importa? De ficar pensando nessa coisa ali. E é que a gente se divertir. E a gente se divertir aprendendo? Com certeza. Porque daí a gente vai estar treinando as palavras, a ordem alfabética, fazer continha. Ai, que legal. Vocês gostaram? Ai, eu adorei brincar de estola. Ai, eu também. Eu acho assim, a gente pode, de repente, continuar brincando aqui, enquanto eles vão brincando lá na casa deles com alguém. Não se esqueçam de fotografar ou filmar e marcar em hashtag Avelinha Zé Casa. Até o próximo vídeo. Tchau!